Olha lá, olha lá uma viga, uma viga, uma viga, parece uma viga de obra, olha lá, olha lá, olha lá embaixo, vem aqui. Tô vendo, tô vendo, tô filmando. Uma viga completamente retangular. Exatamente, cara. Olha lá, olha lá um bloco de pedra que parece, parece um cubo. Peraí. Não faz, não faz fumaça não, que atrapalha a imagem. Ó, dá pra você ver lá, ó, tem uma, como se fosse uma viga, o Greg tá falando, ó, olha lá, ó. É um retangulão, tá vendo, ó? Tem umas pedras que os formatos são, no mínimo, estranhos, né? Parece um cubo, cara. Olha lá, ó, tá vendo? Um cubo, um retângulo. Como se alguém mexisse nessas pedras. Um cubo, um retângulo. Olha, eu vou cair aqui. Tá bom, Greg, vem pra cá. Vem pra cá, Gregão. Aqui tá, Greg. Me dá a lanterna aí. Toma, vamos dar o gague e me dá o telefone. Tá filmando? Tá. Tá. Essa é de pé, assim. Nós já filmamos, já filmamos. Não, mas aqui você não filmou lá pra dentro, cara. Pô, ai, caceta. Olha lá pra dentro. Ela se afunda. Olha lá. Tem um, dois, três. Enadia, três, três, serapente, ex, epta. Tem oito cubos aqui dentro. Ena. Tem um para... Um para... Uma viga. Parece uma viga de obra de concreto, mas é tudo isso. É pedra maciça. E ela vai lá pro fundo. Imagina o que que tem nessas pedras, hein? Não sei, cara. Eu tinha vontade de ir lá, mas tá muito difícil de descer isso aqui. Tá perigoso. Chiquinho, olha só. Nós estivemos ontem lá na gruta, né? Na caverna, por onde saem as luzes. E o que nós percebemos é que tá fechada. A frente, né? Toda fechada com pedras de um metro a dois metros quadrados. E o que eu percebi é que o teto é de laje. É uma coisa assim... Eu vi que aquelas pedras não caíram do teto. Não, não. Não caiu do teto, não. Foram colocadas ali. Não. Aquelas pedras que você viu lá... Aquelas pedras é natural. Sim. Aquelas pedras ali é natural. Mas como foi que a caverna foi fechada? Ali... Ali é porque depois que surgiu... Essa luz saindo ali de dentro pra fora... Tá detonando tudo aquilo ali, moço. Tá quebrando tudo lá. Você não viu que lá tem uns blocão... Vi. Aqueles blocão imensos, quebrados lá, não? Vi, vi. Você não viu que as rochas lá tem sinal de queimadura preta, não? Vi. Pois é. Então o que acontece ali é isso. É a atividade deles. Cada um raio de luz que sai dali, quebra... Tá quebrando as rochas. Tá quebrando as rochas. O problema dali é isso aí. Eu conheci aquilo ali reto. Eu não conheci aquele buraco ali daquele jeito, não. Então hoje tá fechada. É, hoje... Tão abrindo. Não, eu falo a entrada no caso que tá fechada. Tá fechada, é. Tá fechada. E você acredita que foram eles que fecharam? É, eles que fecharam. Eles que fecharam. Tá bom. Tá uma loucura aquilo ali. Tá certo. Você vê que tem o primeiro buraco e tem o segundo. Sim. E tá todos os dois pela mesma forma. Sim, sim. O lado de cá você vê que ainda tem um pouco de arenito. Sim. E o lado de lá você vê que a pedra é fecha. Sim. Eu não sei se vocês repararam ou não. Ô, ô, ô... Tem uma área lá que as pedras é... A gente chama aqui de pedra de mudubim. Vocês de lá de fora chamam seixo rolado. Deu pra ver lá que tem uma área lá de seixo rolado. Que foi tudo detonado, tudo quebrado. Lá por detrás. Com aquelas faixas pretas no teto. Sim. Pois é, então acontece isso. Cada um raio de luz que sai de lá está detonando tudo por baixo. O que eu sei explicar pra vocês é só isso. Né? Entendi. E ali nunca tinha surgido aquela luz não. Depois que surgiu é que está acontecendo isso. E toda lua minguante tem gente ali pra observar esses raios de luz que saem de dentro pra fora. É sempre na lua minguante? Sempre na lua minguante. Porque é a noite que não tem lua, né? Porque... Tá escuro, né? Tem como você ver a beleza da serra lá com os raios de luz jogando. Certo. Tem dia que é tipo uma boate assim. Luz vai, luz vem, luz vai, luz vem, luz vai, luz vem. Você dá um pulo lá, tenta localizar Chicão ou você ou alguém aí. Dê um pulo lá, procura quem é Chicão, que alguém informa, sabe? Diga lá onde é a casinha que ele mora que ele vai contar um pouquinho das coisas pra vocês também. Pronto, tranquilo. Eu tô indicando Chicão que Chicão também virou fã de lá do local. De observar. E ele tá indo sozinho. Porque no meio de gente ele não vai. Porque ele tem medo do pessoal bater o laser. Sim. E a luz vir pra cima de nós igual no dia que bateram lá que veio pra cima. Sim. É. E não se deve bater a luz, né? Não se deve bater. Não se deve jogar o laser, né? Não, eu não bato. Eu não bato não que eu vi no dia que o rapaz bateu, deu problema lá e eu não bato. Sim. Tem que respeitar o que tá vindo lá, não é? Se você tiver lá, você fala, não bate não. Não. E eu se por acaso alguém dizer que vai bater, eu já saio logo de lá. É, já nem fica, né? Aí eu disse, fica e eu saio. Sim. Né? Sim. Porque eu vi que teve problema lá com a luz que bateu. Você já sabe, né? Né? Eu já sei, então eu não fico. Aham. E também é bom tá lá com um grupo menor. Porque tem noite lá que é gente demais. Lá só deu uma maneirada lá depois do coronavírus. Porque antes do coronavírus, você chegava lá, você via processão de gente chegando, velho. Era processão de gente. Não tinha nem lugar pra sentar. Não, não tinha lugar não. Era um embolando de cima do outro, um embolando de cima do outro. E mesmo tendo bastante gente lá, Chiquinho, é... Aparecida mesmo assim? Aparecida do mesmo jeito. Pessoal conversando ou não? Aparecida não, aparece do mesmo jeito. Aham. Tanto que quando eu tô lá com meus grupos, eu digo assim, minha gente, olha. Aqui não é proibido contar a casa e nem contar a história. Só temos é que respeitar o ambiente onde nós estamos e ficar olhando pra frente da montanha. Porque tem dia que é igual relampo. Tem dia que é igual relampo, se você não tiver mirando direito, não vê. Tem dia que sai aquele tubão de trem parecendo uma caneta, quando chega na serra, abre. Né? Aí ela abre pra um lado, abre pro outro, sobe por cima da montanha, joga até a nuvem. E depois você vê descer e entrar no mesmo buraco. A sensação que nós temos é que entra no mesmo buraco. Então ele vai e volta? Vai e volta. Vai e volta. E você vê de qualquer lugar aí na serra, onde você tá acampado na montanha, você vê. Ontem você conversou com a gente, acho que o Paulo não tava com a gente, até pra registrar pro canal do Paulo Gusmão. Bom, você falou que teve uma vez, que você viu, eu vou chamar de objeto, tá? Não sei se foi luz ou foi objeto. Que você viu dois objetos parar em cima, a luz desceu, pegou alguma coisa e levou pra eles. Eu queria que você contasse aí pra gente, como é que foi isso aí? Não tava só eu não, tava eu, tava Janaína, tava o marido de Janaína, não tava só eu não. Tinha mais pessoas, porque só eu, não dá pra mim dizer pra vocês, que eu vi que vocês praticamente podem não acreditar. Tinha mais pessoas lá. Então a gente via dois objetos parados em cima do morro, e um descia e subia. A sensação que a gente via, era que a nave que descia, vinha pegar um objeto embaixo pra entregar pra cima. E aí quando terminava de entregar pra alguém lá em cima, aí elas voavam. As que estavam em cima? As que estavam em cima voavam, jogando raio de luz azul do lado nosso. E as que foram buscar, entrou na que estava em cima? E as que entregavam em cima. E voltava de novo. Ah, voltou e ficou lá e a outra foi embora? E aí a outra foi embora. Eu sei que eram dois objetos que estavam em cima do morro. Sim. Inclusive isso aí eu não tenho pra mostrar pra vocês a foto, mas tem um rapaz aqui também que eu não falei pra vocês. Ah. O nome dele aqui, o nome que todo mundo chama ele aqui é Rafael Macaco. Rafael. Que tem uma pousada também aqui em Gatu. É hospedagem chique-chique. Ah. Hospedagem chique-chique. Que ele também pode até, vocês podem conversar com ele e ele mostrar as fotos de lá do pique da montanha, onde o objeto para. Ah, ele tem essas fotos? Tem, tem, tem. Só falar com ele lá. Só vai procurar aí. Rafael Macaco. Rafael Macaco. Tchau. 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 Quando você é exposto a uma radiação eletromagnética muito grande, ela fica uma coisa residual durante um certo tempo e ela consegue fazer com que a agulha da bússola tenha uma deflexão, então no Chiquinho aí eu testei, ela variou bastante grande ok, uma variação bastante grande, vou mostrar para vocês aí, a bússola está zerada, o norte está para lá, o norte está em cima da linha de marcação e eu vou chegar perto dela, ela já desviou duas vezes, vamos ver se se repete, eu não estou, eu não estou mudando, não estou girando, ela está girando sozinha vou chegar aqui na imagem Teve uma variação de, aqui é 360 e a agulha variou para cá, vocês podem ver, então ele recebeu uma grande quantidade de radiação eletromagnética que continua nele ainda são mais ou menos 360, ela está marcando 320, então 360 era aqui, ela variou para cá, então ela variou, ela variou mais ou menos 30 graus, 30 graus, bastante hein, quer dizer se o Chiquinho estiver com a gente aqui e a gente quiser ir para casa, a gente nunca vai chegar, porque ele vai interferir na bússola, estiver perto, o Chiquinho está magnetizado, é, você acha Chiquinho que tem a ver com aquela, com aquele dia que você desmaiou vendo aquela luz? meu amigo, eu acredito que sim, eu acredito que sim por isso, porque, é, desse dia para cá é, que essa bola de fogo, eu chamo de bola de fogo, é porque eu estava lá, observando mais essa moça, e aí o que que aconteceu, eu estou olhando lá para a serra, mirando a serra, porque o negócio estava acontecendo lá, a gente estava olhando para lá, daí a pouco, do nada, veio aquela bola de fogo por cima de nós, quando aquela bola de fogo veio por cima de nós, que eu botei o oi para cima, que eu vi aquela bola, eu só fiz assim, ah, 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 aí a mulher desmaiou para um lado e eu desmaiei de cima das pernas da mulher, você não conseguia falar, eu não conseguia falar, só fiz ah, 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 ah e a riei, quando eu a riei, ela riou para um lado e eu a riei por cima dela, da, assim, das coxas dela, sabe, e aí do outro lado, eu escutava alguém dizer assim, me leva para a pousada, me leva para a pousada, que eu estou toda cagada, eu estou toda cagada, então era um grupo grande que tinha chegado lá, eu não sei quem era, nem quem não era, aí que que aconteceu, aí Deus me ajudou, que eu levantei rapidinho. Você acordou? Ainda acordei rapidinho, ainda passei a mão na bunda e falei com a mulher assim, falei, vamos correr aqui, aí do outro lado alguém cagou, nós não cagou não, e aí Deus me ajudou, que eu saí correndo, mas até hoje ainda estou sofrendo disso. Olha só. Ainda estou sofrendo, as pernas não está prestando para nada, não está prestando para nada. Tem dia que as pernas estão meia lá, meia cá, quando eu começo a andar, começo a sentir. Fraquejar? As pernas estão fracas, estão fracas. E você sempre foi uma pessoa muito, muito, tem muito sobe e desce aqui, tem muita montanha aqui, você foi muito ágil nisso, né? Muito sobe e desce, o que eu mais gosto é de... É de fazer isso, né? É de fazer isso, é de subir montanha, descer montanha e desse dia para cá eu não estou podendo. Você sente uma uma canseira ou só a fraqueza nas pernas? Não, eu sinto a fraqueza nas pernas e as pernas dói. Olha. Minhas pernas não doía, minhas pernas não doía para lugar nenhum, eu andava noite e dia, nunca sentia dor nas pernas. Desse dia para cá, minhas pernas dói. Qualquer caminhadinha que eu faço dali de baixo para cá, as pernas já sobem a poço. Agora mesmo eu vim aqui onde está os seis, eu tive que parar três vezes no meio do caminho. Por causa das pernas? Por causa das pernas, aí eu subia direto, eu subia correndo. É, porque aqui a casa do Chiquinho é uma subida bem íngreme, né? E o Chiquinho é acostumado, né? Pra mim não era nada, pra mim não era nada. Se você quer ver subida grande, é subir o pique da Serra Alta. Eu saia daqui, ia direto no pique lá e voltava. Duas horas de ida, duas de volta e hoje eu não estou aguentando andar trinta minutos. Pra mim andar direto trinta minutos eu não aguento, sem parar eu não aguento. Porque aí as pernas fraqueiam, né? Aí você precisa parar. E meu problema está daqui, da cintura pra baixo. Não é da cintura pra cima. Da cintura pra baixo eu não tenho nada. Mas de acordo, eu arriei, o negócio pegou foi da cintura pra baixo. E estou tentando, estou bebendo vários tipos de remédio, pra ver se o negócio volta do normal, mas não quer voltar não. Deu uma melhorada, mas não é aquela melhorada que dá pra mim andar e dizer pra vocês, ó, vem pra cá que nós vamos pro Mar da Espanha, nós vamos pra Sibera, nós vamos pra Toca do Come Gente lá no Paraguaçu, que é dez quilômetros e oitocentos metros de descida, dez e oitocentos de subida. Eu não aguento mais. Você não tem condição de ir hoje, né? Não tenho condição de ir mais. Claro. Nesse dia pra cá eu não tenho condição mais. Então eu estou achando que eu sofri alguma coisa sobre isso. Sim. Sobre isso. Porque a coisa que eu mais gosto de subir é pra lá, né? É teu prazer, né, Chiquinho? É o prazer que eu tenho. Lógico. Eu vou pra lá, se você por acaso me dá uma gratificação eu recebo. Claro, claro. Se você não me dá nada, eu também não lhe digo nada. Lógico. Cada um, cada um, né? É que eu tenho aquele prazer de chegar lá e ficar olhando aquela coisa, saindo, subindo. Lógico. Caminhando pra um lado, caminhando pra outro, indo pra um lado, indo pra outro, né? É. Ô Chiquinho. Inclusive vocês podem, é, eu repito de novo, que vocês ainda não foi. Vocês tentam localizar aqui Tandinha de Chicão aí embaixo. Tá. E dá uma conversada com ele sobre isso. A gente vai lá conversar. E ele também tem alguma coisa. Eu acredito que ele vai explicar pra vocês também o que é que ele tem visto lá. Tá bom. É, só, só pra encerrar. De que você lembra, é, a única vez que desmaiou foi só essa? Foi só essa vez. Nunca desmaiei minha vida. Nunca na tua vida, assim, não. Por causa dessas luzes. Não, nunca desmaiei, nunca teve medo de nada. Agora, no dia que essa luz baixou, como de coisa que ia queimar eu e a moça e o povo que tava do outro lado, eu desmaiei. Isso foi em que ano? Foi esse ano agora. Ah, foi agora, então. Foi em 2022. 2022. Deve ter o quê? Um seis meses mais ou menos. Seis meses. Ainda não dá seis meses. Tá. E foi de lá pra cá que você começou a sentir essas coisas, Chiquinho? Foi de lá pra cá que eu comecei a sentir essas coisas. Então, a população, meus filhos, né, várias e várias pessoas, tá achando que foi uma coisa que alguém botou em mim. Porque eu nunca fui disso. Eu nunca fui disso. Você ligou pra mim? Ou chegou aqui? Vamos pra tal lugar? Eu digo, vamos. Vamos pro Mar da Espanha? Eu digo, vamos. Vamos pra Cachoeira da Rosinha? Eu digo, que hora? Amanhã, oito horas. Eu digo, não, sete e meia, eu tô lá no café da manhã. Que é ali na pausada, flor de Assucena, né? Então, eu chego antes do horário. Hoje eu não tenho mais horário. Não tenho mais horário. Você precisa estar se sentindo melhor pra ir, né? Eu tenho que ficar bom pra poder ir. Pra poder ir. Olha o Laranjeira. Fica daqui de minha casa há quarenta minutos. Eu não tô aguentando ir ali. Olha o Laranjeira lá, ó. O que que é o Laranjeira, Chiquinho? É a Cachoeira do Laranjeira. Que é o roteiro mais próximo do Igatú. Ali tem uma cachoeira? Ali tem várias. Você olhando daqui pra lá, o rio tá seco, não tá? Aham. É um engano nosso. Você pegando aquela trilha lá e subindo, olha aí. Lá tá... Tem cachoeira pra você tomar banho e tem posto pra você nadar à vontade. Olha só. Você pode sair daqui agora e ir lá que vocês vão ver. O pessoal costuma ir lá então? Lá não falta água. Nunca falta água. Olha. Nunca faltou. Agora mesmo no festival que foi a semana passada, atrasada. É. Eu tava daqui deitado nesse dito colchão que tá aí e olhando lá. Eu tinha hora de eu contar com trinta, quarenta, cinquenta pessoas subindo e descendo, ó. Uhum. Olha lá. Chegou um pessoal de Feira de Santana, tava aqui comigo sentado, que veio me visitar. E eu dizendo, olha lá gente, o que é gente indo pro Laranjeiro, ó. É um roteiro que eu adoro fazer e não tô pudendo ir. Tão pertinho, quarenta minutos pra ir e quarenta pra voltar. Então eu tô fraco. Eu, hoje, me considero um cara fraco. Hoje, se você, por exemplo, você falou aqui, você falou aqui pra gente, né? É, que você não é muito de comer. Não, nem comer não. Então, mas você não acha que também se você começasse a comer assim, você não dava uma melhorada assim? Não. Dessa fraquejada aí? Não, eu tô comendo tudo agora. Tô comendo tudo, ó. E agora eu tô comendo feijoada. Comer os figos, bife de figo, os negócios. Ah, eu como bastante. Tô comendo, como é que diz? É, ensopar de mocotó. Olha só. Pra ver se as pernas voltam, mas não quer voltar não. Hoje mesmo eu vou comprar quatro mocotó. Pra fazer? Pra poder fazer. E cada dia eu como um. Tá certo. Eu como mocotó de uma vez. Pode cozinhar o biche aí que eu como, né? Manda ver. Isso aí, pra isso aí eu sou bom. Eu não sou bom de comer de manhã, igual todo mundo. Ah, tomar café da manhã, né? Tomar café da manhã, não. Aham. Mas de dez horas, onze horas em diante, o que vim eu como. Aí você tem apetite. O que eu vim eu como. Mas tô agora pra lhe falar a verdade. Não tô mentindo não. Peranto a Deus do céu. Eu tô com cinco meses que não como, que não alimento. Vim começar a alimentar da semana passada pra cá. Você fala o quê? De você não tá... Não, até a minha fome acabou. Ah, acabou o teu apetite? Você ficou sem comer? Acabou, acabou. Então é isso aí, Chiquinha, essa fraqueza. Acabou. Não pode. Não, mas eu não, não. É e... Você tem que forçar. E meu pensamento é só naquilo. É de subir pra lá. É de subir pra lá de noite. É de ir pra lá, né? Mas saco vazio não para em pé, né? É, não para em pé, mas acontece que não tem aquela vontade mais. Ah, mas tem uma hora que você tem que fazer na força, né? Não tem aquela... Eu tô fazendo força agora. Você tem que fazer pra você ter energia, né? É isso que eu tô fazendo. Eu tô fazendo uma força agora de comer o que vem. De comer o que vem. Certo. Pra poder ver se eu reforço as pernas, né? É... E Gatu tem... Precisa de você, pô. Mas tô comendo bem. De umas duas semanas pra cá eu tô comendo bem, mas... A força não tá querendo, não. O negócio não tá querendo, não. Eu vou tentar, né? Vou tentar. Eu acho que Deus vai me ajudar que eu vou ficar bom. É isso. Mas você vê que ainda tô indo lá. Aí você vê que eu gosto tanto, que mesmo com a fraqueza nas pernas eu continuo indo. Inclusive, naquele dia mesmo vocês viram que eu cheguei antes de vocês. Uhum. Quando vocês chegaram lá eu já tava lá. Eu tô lá por quê? Porque eu gosto. Eu gosto de ver. Eu não tenho TV na minha casa, minha televisão é aquela, né? Uhum. Então, meu pensamento meu, todo dia, lua minguando, seis e meia eu tô lá. Tá lá. Tua televisão é lá? Minha televisão é lá. Tá certo. E tá sendo também de um casal que comprou uma casa em cima, que é um americano, né? Uhum. Eu tô casado com uma mulher de Salvador também. A televisão dele é lá. É isso que eu gosto. Esse lado de cá não costuma aparecer luzes, né? Esse lado aqui. Não, aparece também. Também? Também. Daqui você já viu muita coisa? Já, moço. Aparece também. Lua minguante. Uhum. Você pode botar o colchão aqui e ficar deitado que você vê também. Você vê aqui também. Não vê que nem lá, né? Uhum. Lá é melhor, né? Lá é melhor porque lá não tem luz e aqui tem o começo que é próximo. Sim, atrapalha um pouco, né? Você tem que tá centralizado olhando lá pro lado escuro, ó. Sim. Porque se você olhar pra cá a luz ele atrapalha. Mas aqui na direção aqui você vê também a mesma coisa. É o alinhamento que eles passam aí, ó. Como é que chama esse lado de cá aqui, Chiquinho? Aí é o Laranjeira. Rio Laranjeira. É o Laranjeira. Do lado do Laranjeira. Na tromba d'água aí você acorda com as cachoeiras ali caindo, rapaz. É água demais. Você vê muita tromba d'água ali subindo e descendo, subindo e descendo. Você vê aqueles cavalos de água ali gigantescos, imensos. É o rio mais forte aqui de dentro é o Rio Laranjeira. É onde tem aquela queda d'água ali, né? É, onde tem aquela queda d'água. Onde tem os pedreguros ali, né? As pedras, né, Chiquinho? É, onde tem aquelas pedras. É porque agora nós está debaixo de estação. É. Se fosse alta estação essa hora você via a gente lá toda, toda cor, ó. Subindo ali, subindo, descendo. Naquela curva mesmo ali tem uma cachoeira beleza ali, ó. Naquela curva lá, ó. Ali o primeiro ponto de parada do povo é ali. Aí ali d'água sobe. Lá onde o rio acaba, você está vendo um lageiro lá do rio acabando, ali tem um poço ali gigante, velho. Você pode pular de cabeça para baixo. Um pouquinho na frente. Mais ou menos em linha reta dá menos de duzentos metros. Tem um cânion. Um paredão do lado, um paredão de outro. E uma cachoeira cheia de escadinha. Também tem outro cânion gigantesco também. Você pode pular de cabeça para baixo dentro que o bicho é fundo, né? Você já pulou o lagequinho? Não, eu não pulo porque eu não sei nadar. Mas muita gente que vai comigo pula, né? O pessoal pula, aí eu não pulo. Porque eu não nado, né? Sim. Eu vou pular para eu morrer afogado. Com certeza. Arriscar morrer com um grupo de pessoas. Ainda mais sendo responsável, né? Igual eu já vi no posto do diabo ali adiante do painaço. Adiante não para cá um pouquinho do painaço. Já vi turista chegar lá e pular e morrer na hora. E ficar? Não ficou porque o povo resgatou e levou, né? Porque senão ficava, né? Morrer na hora. Aqui no Rio Piaba já vi gente morrer na hora. Então eu não vou arriscar minha vida. Eu saio guiando vocês daqui para Rosinha. Lá tem um poço lá, chama Poço da Judite. Quando chega lá você pode pular e eu digo, ó. Não aconselho de pular. É melhor você ir nadando primeiro. Sondar o poço como é, como não é. Para depois então você pular. Não vai pular de vez não. Você vai que uma tromba d'água atravessa um tronco de madeira. Né? Você dá azar de pular de cabeça para baixo naquele tronco de madeira. Lá você fica. Né? Então não vale a pena, moço. Não vale. Você que vem para cá tem que obedecer o guia. Você está se sentindo melhor? Porque ontem a gente não viu você lá? Não. Ontem eu não fui não. Eu não fui não sabe por quê? Ontem você estava meio sereno sabe? É. Eu não fui não por causa da lua. É. Aí você não percebeu que a lua... Não, mas estava fechado o tempo. É, mas fechou mais tarde. É. Ah, não é. A gente foi mais tarde. É, vocês foram mais tarde. Mas eu vi a lua. Eu botava alto. Eu não fui por isso. Porque quando você está muito claro é ruim né? Quando está claro eu não vou. Quando está claro ninguém vai. Não aparece? Não. Ninguém aqui. Ninguém. Nem turista. Nem nativo. Ninguém vai não. É. A gente foi mais tarde ontem porque como a gente foi na caverna a gente ficou cansado né? É. E a gente foi depois. Mas e viu alguma luz lá ontem? Nada. É. Só vimos uns brilhos assim para trás assim da gente assim? É. Naquelas pedras? A gente achou que ela podia ser um vagalume alguma coisa né? Mas eu estou achando também que foi através desse incêndio que teve aí atrás né? Teve incêndio aqui? Teve agora não. Teve uma trova voada agora recente que caiu um raio aí que queimou tudo. É. Eu vim ver as fotos agora moço. Não sabia. Agora que o índio... Foi o seco que desceu que eu estava sentado mais um cabeludo ali. Agora de manhã? Não. Agora não. Foi o Riba. Foi o outro rapaz. Pois é. Ele desceu e eu estava sentado mais um cabeludo ali. É um índio. Que mora aí no lugar chamado Cachoeira da Visagem. Ah. E aí caiu um raio lá e pegou fogo. Caiu um raio aí atrás pegou fogo. Mas você está achando que isso aí espantou um pouco? Eu acho que espantou. Será? Porque está atrás da serra aí né? Atrás da serra onde eles estão por baixo. Eu consegui minha vida foi assim ó. Vocês pegam e leem a revista aí que vocês vão ver como foi que eu consegui minha vida. Eu não tinha onde cair morto. Está vendo aí ó. Olha a revista aí ó. Aqui está todas as minhas histórias aqui como foi que eu segui na vida. Eu não tinha nada gente. Eu não tinha como oferecer a vocês um café. Vou ler. Está vendo aí ó. Estou vendo você aí. Estou vendo. Essa revista está velha. Está antiga. Está toda coitada. Mas eu guardo aqui para mostrar. De recordação né Esquenho. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Aqui é Igatú né. Aqui é a pousada Chique Chique. Indicada pelo Chiquinho de Igatú. Para a gente ver aqui. Ele indicou né. Para a gente ver conversar com o Rafael. Conhecido como Rafael Macaco. Que é um escalador das montanhas aqui. E ele comentou com a gente que o Rafael tinha algumas imagens das montanhas né. Algumas fotos interessantes aí que ele pôde registrar subindo nas montanhas né. E que talvez tenha ligação com essas luzes aqui de Igatú. Ele não está no momento. Mas vamos ver se a gente consegue marcar para conversar com ele mais tarde. Esse é o Tarzan. Nosso guia de Igatú. Famoso aqui. Guia todo mundo em Igatú. A T-I-N-G-O. O usuário é o ano de julho. É. É. O usuário é o ano de julho. O que é? Não. Bom passo. É. 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 Obrigado. 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 A casa de 1800 e alguma coisa tombada pelo IPHAN. Bom, a gente está aqui hoje conhecida como a Machu Picchu de Ingatú. Machu Picchu Baiana. Mas eu queria que você falasse, Paulo, o que era aqui? Se era antigo Ingatú? O que você poderia contar para a gente? Então, isso aqui é uma cidade fantasma que antigamente, quando iniciou o garimpo aqui na região, eles moravam por aqui. Então você pode ver que ainda tem uma estrutura, eles moravam por aqui e aproveitavam muitas vezes alguma pedra ou até mesmo uma toca ou uma caverna para poder construir uma casa e montar essa estrutura toda. E tem um museu aberto ali que conta a história. Então é conhecido como a Machu Picchu Baiana Cidade Fantasma. Pessoal, você comentou com a gente que eles trocaram o nome, né? Que antigamente Chico chamava Cidade Fantasma, mas decidiram trocar o nome por quê? Mais por causa do turismo ou por causa do medo do fantasma? Eu acredito que é porque o nome é um pouco apavorante, né? É, é. Aí eles preferiram Machu Picchu Baiana. Quantos anos será que tem isso aqui, Paulo? Ah, isso aqui há mais de 200 anos. Com certeza. Tranquilo, né? É. Lá no século retrasado, que começou isso aqui, né? Sim. Na década de 1800, por aí. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto